O meu desejo era ser a luva branca que esta tua gentil mãozinha aperta, a camélia que murcha no teu seio, o anjo que por te ver do céu deserta. O meu desejo era ser o sapatinho que o teu mimoso pé no baile encerra, a esperança que sonhas no futuro, as saudades que tens aqui na terra. O meu desejo era ser o cortinado que não conta os mistérios do teu leito, era de teu colar de negra seda ser a cruz com que dormes sob o peito. O meu desejo era ser o teu espelho que mais te vê quando deslaças do baile, as roupas de escomilha e flores que mira-te amoroso às nuas graças. O meu desejo era ser deste teu leito de cambraia o lençol, o travesseiro com que velas o seio, onde repousas, solto o cabelo, o rosto feiticeiro. O meu desejo era ser a voz na terra que da estrela do céu ouvisse amor, ser o amante que sonhas, que desejas nas cismas encantadas de langor. O meu desejo era ser o teu leito de cambraia o lençol, o travesseiro com que era o teu leito de cambraia o lençol. Legenda Adriana Zanotto